O ICP Suínos, o Índice de Custos de Produção de Suínos, referente a agosto, teve aumento de 1,68% na comparação com o mês anterior. O levantamento divulgado pela Embrapa Suínos mostra ainda que o aumento dos custos de produção de aves foi maior ainda. A gente vai entender melhor esse assunto na minha conversa de agora com o Ari Jarbas Sandi. Ele é analista da Embrapa Suínos e Aves. Ari, muito boa tarde, muito bem-vindo, obrigado por atender ao nosso pedido para a gente falar desse assunto. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, e vamos lá, vamos conversar sobre suinocultura e avicultura. Ari, esses aumentos, eles acabam por comprometer ainda mais a renda do produtor ou esses custos podem ser repassados já de imediato para o consumidor? Os produtores vêm relatando, nos últimos tempos, dificuldades para se manterem na atividade. Como é que fica com mais esse aumento aí para eles? Fica mais difícil e complicado ainda, porque nesse ano de 2021, os custos foram muito maiores do que a renda recebida pelos produtores. Veja só, em Santa Catarina, nós tivemos uma média de custo de produção de suínos durante este ano de R$ 6,97, ao passo de que a renda recebida pelos suinocultores foi de R$ 6,54. Então, são prejuízos que vêm se acumulando ao longo do tempo, ao longo do ano, e isso preocupa sobre maneira a cadeia produtiva. Acreditamos que poderá haver uma diminuição nos custos de produção para os próximos meses, dadas essas novidades que estão ocorrendo no mercado interno, como o reabastecimento e a reposição de grãos para os estoques das agroindústrias e dos produtores de suínos. Mas isso ainda continua muito complicado, é um momento de muita cautela para os suinocultores e avicultores brasileiros, que eles vêm amargando prejuízos nesses últimos seis a sete meses aí, de modo em cascata, é praticamente um efeito dominó. E, bem, esses custos, eles são repassados, eles automaticamente são repassados para o consumidor final, não tem muito o que fazer, mas a suinocultura, enfim, ela vem amargando alguns prejuízos e isso é bastante complicado para o setor. E, pelo menos, a situação muda de uma região para outra ou de norte a sul do país a situação é a mesma? Os suinocultores e os avicultores estão sem ter para onde correr em função do aumento do custo de produção? Olha, é um momento muito complicado, Marcelo, porque nós, a Embrapa Suínos e Aves, calculamos o custo de produção para a região sul do país, por ela ser bastante representativa, tanto na produção de suínos quanto de aves, e os produtores, eles não têm muitas alternativas, não. São poucos os que têm um pouco de estoque de insumos alimentares, que é o principal item de custos de produção de ambas as cadeias produtivas. E são poucos os que têm produtos substitutos, alternativos substitutos ao milho, ao farelo de soja, para tentar reduzir um pouco esse custo de produção. Veja só, apenas na suinocultura, novamente, no ano de 2021, apenas os custos desembolsáveis, ou seja, o caixa necessário para realizar a atividade, foi no valor de R$ 6,59, praticamente R$ 6,60 por quilograma de suíno. E nós tivemos aí preços de insumos, por exemplo, como o milho. Nós temos o milho aqui a um valor, em Santa Catarina, um valor médio de aproximadamente R$ 1,63 o quilograma. Então, é complicado e os nossos produtores, eles ficam num beco sem saída e o momento é de muita cautela, é de muitos ajustes. E, bem, acreditamos, como já disse anteriormente, que poderá, os custos poderão decair um pouco em relação aos insumos, embora o preço da energia elétrica tenha assustado, sobre maneiras, as agroindústrias, de um modo geral, os produtores, de um modo geral, porque aumentou aí em torno de 30% a 40% e tende a aumentar ainda mais. A gente tem trazido aqui a informação, inclusive, de que o aumento da conta de energia elétrica acabou gerando impacto muito grande na produção de carne de aves. E eu falei aqui na abertura da nossa conversa que o aumento para a produção de carne de suíno foi de 1,68% e que o aumento para a produção de aves foi ainda maior. O porquê dessa diferença? Por que os produtores de carne de ave tiveram um aumento maior nos custos de produção? Justamente porque eles tiveram aumentos maiores nos preços dos insumos alimentares. A cadeia avícola, embora os insumos que alimentam a cadeia avícola e a cadeia suinícola em termos de milho e farela de soja são os mesmos produtos, mas os preços para um determinado tipo de cliente de relacionamento com o mercado diferem do outro. E os avicultores tiveram esse aumento maior do que a suinocultura justamente em função do preço do milho e do farela de soja no mercado interno. Você falou que daqui a algum tempo, com a reposição de grãos aqui no mercado, esses custos tendem a estabilizar ou cair um pouquinho, mas por enquanto não há muito o que fazer, né? É ir tocando como der, é isso? Exatamente, Marcelo. Nesse momento tem que tocar do jeito que está andando, né? Embora aí para os meses de novembro, dezembro, poderá ter uma decaída nos custos de produção e talvez uma melhora na renda dos suinocultores a partir dos suinocultores e dos avicultores a partir da comercialização dos produtos finais. Mas, por enquanto, eles não têm muito o que fazer, não têm para onde fugir e vão amargar esse prejuízo aí de uns seis ou sete meses tranquilamente. Tá certo. Falei aqui com a Ari Jarba Sand, que é analista da Embrapa Suínos e Aves. Ari, quero muito agradecer pela entrevista. Muito obrigado pelas informações, né? Agradeço a todos os seus colegas da Embrapa que sempre trazem dados tão fundamentais aqui para o nosso assinante e para a atividade do agro em geral. Nós que agradecemos, Marcelo, ao canal Agro Mais e ao programa Agro Tarde. Estaremos sempre à disposição para trazer informações úteis ao agronegócio brasileiro.